Tinha uma escada lá pra nossa direita, lá pra fora Lá na escada, do lado do personal DT EALB Tá aí galerinha, meu novo aparelho Nossa senhora Galera, a caixa já vem aberta Vocês vão estar conferindo comigo aí, beleza? Huawei Nova 5T O aparelho que tem 8GB de memória RAM Nossa senhora, meu parceiro Lembrando galera, que esse é o primeiro aparelho que eu compro próprio pra mim Eu só compro aparelho pra trazer vídeo pra vocês aqui no canal, né? Eu tenho o meu S8 há mais de dois anos, até hoje E esse S8 eu comprei usado, não foi nem novo galera Então esse é o primeiro aparelho meu top de linha que eu compro Galera, esse é o melhor aparelho que você comprar na faixa de... Olha aí Na faixa de 2.200, 2.300 Não tem outro melhor não Tirar essa película aqui da frente Nossa senhora Ah não Botão de ligar aí embaixo, onde fica a biometria galera Ligou, ó Depois de meia hora Aqui do lado Sai, o que vem nas caixas pra ele isso é besteira Ninguém quer saber não, né galera? Vem fone, mas a entrada dele é tipo C Ele não tem entrada pra fone de ouvido P2 Entenderam? Até que ela bicha já iniciou, nossa E... Se as coisas que estão na caixa aqui é besteira O que nos interessa é isso Galera, aguardem o vídeo aí do... Jogando Free Fire nesse monstro Galera, que tem 2GB de memória RAM Um aparelho... 8GB de memória RAM 2GB, olha 8GB, galera Pesadinho, top Tem um processador Kirin 980 O mesmo processador do Huawei P30 Pro Que é o top de linha, galera Um celular desejado por todos aí Eu comprei Um que é irmão dele Beleza? Aguardem o vídeo aí Foi, falou Por lá então, galera Já estou com Free Fire no jeito aqui Vou estar rodando Ultra, Alta FPS e Sombras Beleza? Vou estar jogando uma ranqueada Squad com os meus amigos Lembrando que a Cal vai ser ao vivo Não vai ser narrado por cima E espero que vocês gostem, galera O que acharam do novo formato de vídeo, galera? Mostrando o Unbox e depois jogando Diz aí, deixa nos comentários se vocês querem assim Ou como era antigamente E é isso aí, pessoal Não se esquece de deixar aquele likezão no vídeo Você que é novo aqui Seja bem-vindo Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Foi, bom vídeo pra vocês Vale a pena assistir todo, galera Vou estar jogando de Snipe De só ficar pensando Esse aparelho é top demais Fui, fui, fui Quantas skills, tchau? Eu vou fazer sete Sete Vou fazer oito Deixa eu ver quem vai matar Esse daqui Esse aqui eu vou matar Esse aqui também Isso Esse aqui eu vou dar só um capa de pistola Nem eu Vou pra casa Aqui o cara vindo ali, ó Vixe, essa aqui Essa branquinha aqui vai morrer assim DPI alta é ruim que o capa passa tudo na cabeça Mas na movimentação, meu parceiro, fica como? Vou aumentar o DPI desse aí Tu nem usa o DPI, né? Fugar pote? Não Ah, bem-vindo, tá bom também É bom acalarrar Meu Deus, um dia Já quando o cara sair daqui Chega lá em São Paulo E joga ele lá no meio Eu acho esse mapa aqui muito antigo Eu preferia Calahara e Purgatório Do que esse aqui Esse mapa aqui é antigo demais Eu prefiro é esse Mapinha já é muito Eita, Adriel Vamos alagar Tu vem Olha onde os caras já estão lá É, doida Vai morrer tudo Vai morrer tudo É, três esquadres, né? Tu é dois caras Caio primeiro que nós, maluco Esse tem a águia Aquela nova bichinha nojenta Ah, morri Foi um prazer Tchau Tem arma de rosto Do meu lado Caraca, tem doido ali Morri Véi Infelizmente Tu matou o cara, tia? Olha nas tuas costas, tia Finalizando deu Tiago, pulei pra baixo Quem é que salvou É tu, Tiago? Ah, Tiago, véi Bravo Fala zero O cara me pegou pela frente Olha lá, Tiago Finaliza tu aqui Eu queria armadilha Eu não tenho kit Aqui o cara vindo ali Que pedrado, hein? Roubou minha kill ainda Triste, ó Morri André, eu comprado, viu? Esse aí quem matou Dei 191 nele, Adriano Dei 191 nele, Adriano Mais um Derrubou? Uhum Estão em cima da casa, hein? Acabou minha bala Matou de cima, Tiago? Não, tem 11 bala Ah, vou lá Lotear o cara que eu matei ali Sim Eu tô só o pó da rabiosa Car 98 Tem aqui Tem aqui Calma aí, Tiago Meti o pé Vou pra baixo do túnel Fira o M4 Fira o M4 Vai só ficar aí Olha aí Eu tô tentando ele Olha Não, ele é Não, ele é Não, ele tá vendo Calma O cara tá ralagado Eita que nóis Sua vida tá Em ar puro O cara tá lá no cantinho É só um, hein, Tiago Eu vou sair na costa dele Olha Ele tá aqui comigo Aqui, tem dois Tô indo, Adriano Joias, vou sair na costa dele Não Mas é tanta coisa Que eu coloquei ele Já é Olha aí Nossa Tecnoapelão Matei um, sacou Acho que ele matou Ah, ele deitou Vou roubar Rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui Rouba aqui, rouba aqui Ah, Tecnoapelão Rouba aqui, meu parceiro Falei que não ia matar Todo mundo aqui, Tiago O que eu disse? Tinha um squad lá Pra nossa direita Lá pra baixo Lá na escada Lá do passional DT É, Adriano Finalizei É, fala isso Eu tô vacilando Eu tô pegando munição de AR Eu tô emmolgando aqui, ó Porra, sério Lá embaixo Ali na minha frente Ó, no mapa Olha lá Tá bom Estão tudo só bosta, velho Pena que eu errei o rol de tudo Tem um na esquerda já, né Nessa casinha Sim, eu vi aí Você errando o rol de, velho Finaliza logo, mano Ah, fala sério Eu deitei lá também Caraca, minha munição de AR que tá Já finalizou O meu não finalizou, não Eu vai puxar Eu sou doido Me doido das ideias Pro da esquerda matar? Não Já finalizei Tinha um aqui dentro Caraca, gelo ele não tem não, mas Um negócio chamado gelinho Ó, tem outro aqui, ó Ih, põe aí, pô, cadê, né Ah, o cara drogou do nada Do meu lado Mano, covarde Caramba Porra Bola, embola, velho Agora eu tô subindo aí aqui Eu tenho até as portas, hein Tá contando não, velho É nas costas aí, não? É o mesmo cara que me matou Já correu, drogou, peraí Tá aliado esse aqui, ó Caraca, não tem uma granada, cara Já foi Tá violenta Acabou Só mais um, só mais um Uhul Não vou me errar Tá aqui embaixo, velho Caraca, mano, não vou pular Ele morreu Morri Tá sem gelo Tô errando, Rude Ai, erra Espeita Será que dá? Acho que dá, né 5kzinha de snipe Assim Ranqueada Aí sim, vai 3 mil de dano Não, velho Mais ou menos Tá sem gelo